Hoje, vamos mergulhar no universo dos principais faqueiros disponíveis atualmente. Se você procura um faqueiro que combine qualidade, elegância e praticidade, você veio ao lugar certo. Neste vídeo, vamos apresentar os 5 faqueiros mais vendidos, selecionados com base em sua qualidade, e avaliações de usuários. Pesquisamos os preços em várias lojas online e incluímos os links na descrição deste vídeo, direcionando você para as melhores ofertas que encontramos. Lembramos que os preços podem variar, então sugerimos que você adicione o produto ao carrinho mesmo que não vá comprá-lo imediatamente, garantindo assim o melhor preço. Se puder, deixe seu like e inscreva-se no canal para nos dar aquela força. Em quinto lugar, está o faqueiro Tramontina Leme, com 20 peças, é feito de aço inox tratado termicamente para maior durabilidade do fio. Os garfos e colheres são robustos devido à espessura do aço e ao processo de estampagem das lâminas. Os cabos de polipropileno são ergonômicos, oferecendo resistência e conforto no manuseio. Além disso, todas as peças são facilmente laváveis na máquina de lavar louças, garantindo praticidade no dia a dia. Este conjunto combina elegância e funcionalidade, sendo ideal para refeições diárias. O preço médio no mercado fica em torno de R$ 79 a R$ 99. Mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição desse vídeo, você encontrará o melhor preço da internet. Clique no link e confira. Em quarto lugar, está o faqueiro Brinox Itaparica, composto por 24 peças, é ideal para refeições diárias. Com talheres de aço inox e cabos de polipropileno, oferece durabilidade e beleza. As facas de aço 420 temperado garantem alta performance, enquanto os talheres, com 1 milímetro de espessura, são robustos e confiáveis. Adequado para limpeza na máquina de lavar louças, proporciona praticidade. Este conjunto atende até 6 pessoas e está disponível em várias cores para combinar com sua cozinha. O preço médio no mercado fica em torno de R$ 99 a R$ 120. Mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição deste vídeo, você encontrará a melhor e mais segura oferta da internet. Está gostando do nosso guia de compras? Então já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Em terceiro lugar, está o faqueiro Tramontina Ipanema, com 30 peças, combina elegância e funcionalidade. As lâminas de aço inox tratados termicamente oferecem durabilidade, enquanto os cabos de polipropileno garantem conforto e estilo. Acompanha um pote plástico moderno, para armazenamento conveniente. Os talheres são fáceis de limpar e podem ser lavados na máquina de lavar louças. Garfos e colheres têm resistência extra devido à espessura do aço e à estampagem das lâminas, garantindo qualidade duradoura. O preço médio no mercado fica em torno de R$ 132 a R$ 156. Mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição deste vídeo, você encontrará a melhor e mais segura oferta da internet. Em segundo lugar, está o faqueiro Wolf Berna é uma opção sofisticada e durável para suas refeições. Composto por 30 peças de aço inoxidável, este conjunto atende até 6 convidados, incluindo 6 garfos, 6 facas, 6 colheres de mesa, 6 colheres de sobremesa e 6 garfos de sobremesa. O design exclusivo das facas permite que elas fiquem apoiadas com a lâmina na vertical, proporcionando um toque de elegância à mesa. O faqueiro é embalado em uma caixa litografada, garantindo a segurança e a conservação das peças. Este conjunto não só embeleza sua mesa como também oferece uma experiência gastronômica memorável. O preço médio no mercado fica em torno de R$ 388 a R$ 515. Mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição deste vídeo, você encontrará a melhor e mais segura oferta da internet. Em primeiríssimo lugar está o faqueiro Tramontina Laguna em aço inox com facas de churrasco, é uma escolha completa para sua cozinha. Oferecendo 100 peças de alta durabilidade e fácil limpeza. As colheres possuem bojo simétrico e bordas arredondadas, garantindo conforto no uso. Os garfos são polidos internamente e também têm bordas arredondadas, proporcionando uma experiência agradável ao usuário. As facas totalmente temperadas asseguram durabilidade no corte e resistência à corrosão, sem riscar porcelanas. Com acabamento em brilho e detalhes elegantes nos cabos, este faqueiro é ideal para uso diário e em beleza qualquer mesa. Além disso, todas as peças podem ser lavadas diariamente na máquina de lavar louças, oferecendo praticidade e elegância para o seu dia a dia. O preço médio no mercado fica em torno de R$ 632 a R$ 705. Mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição deste vídeo, você encontrará o melhor preço da internet. Clique no link e confira! Agora que você descobriu os 5 melhores faqueiros disponíveis no mercado hoje, é hora de tomar uma decisão. Para facilitar, disponibilizamos um link seguro com o melhor preço na descrição deste vídeo. Compartilhe nos comentários qual modelo mais te interessou e envie este vídeo para seus amigos. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!